Hoje a magia da vovó traz a magia cigana na força da natureza. A magia cigana trabalha com os quatro elementos, água, terra, fogo e ar. Tem significados diferentes conforme seja a água doce, dos lagos, das fontes, das cachoeiras ou da água salgada dos mares. A terra tem na tradição cigana, ela funciona como uma espécie de filtro magnético que absorve as impurezas em elementos puros, representada pelo ritual cigano, pelas moedas, pela terra, a energia capaz de aliviar as cargas negativas. O ar é de natureza dupla, por isso atua como intermediário entre o mundo material e o mundo espiritual, representado pelos incensos que libertam as energias. O fogo simboliza a alma e a vida humana, é a energia sexual, ou seja, a energia da criação, considerando que é o mais poderoso dos quatro elementos. No ritual do fogo é representado pela chama da vela, que indica a ligação entre a matéria, o espírito e o homem. Gratidão. Espero que gostem.